Ó, vai, olha o lolinho aí ó, último lobo da montanha Olha aí mãe, só pra começar uma flexão ele falou, olha aí mãe Na selva de pedra Pura fibra Chama a mãe hoje lá cara? Não, não Tem que ir? Nós vai treinar rapidão, cai o peso nele e machuca Quer que eu suba em cima? Levanta a cabeça pra luta Quer que eu suba em cima? Vem cara Cai Cala a boca Levanta a cabeça pra lutar O cara fica chamando até você olhar mano Cai, cai, cai Ó sacai, eu vi um cara Tipo assim, ele faz assim ó Só que tipo ele abaixa mais rapidão Ah não, isso aí não, faz certo Não, tipo eu tô falando ele abaixa Só que tipo assim, ele abaixa até aqui assim ó Não tem como abaixar Vai meu, 30 segundos eu descanso Vai ficar de papagaiada? Olha História triste já basta a minha Nossa Levanta a cabeça pra lutar Mordei na língua Último lobo da montanha Último lobo da montanha Na língua Tira as peças ali ó Qual que você quer? Pega só que você vai usar Só que eu vou usar? Isso aqui ó Hoje o pai colocou mais aí cara? Aquele de lá que eu peguei Mas o pai colocou O pai colocou mais um? Oi? O pai colocou mais um? Que tá cabendo tudo Finaliza? Finaliza? Então galera esse foi o vídeo de hoje Tava muito calor E nós estamos gravando um vídeo agora de noite Aqui o treino Deixa o like se você gosta dos vídeos de treino E até o próximo vídeo Último lobo da montanha Esse moleque é puro mãe Ele é puro Olha Ué Olha Ele é puro Que carga de zelo